Bacana! Agora ficou 1 Eita, Marcelo O cara começa a cair aqui Mas é que o cara tem que ir pulando de boca Ai Eu vou Não, de louco Cê fudeu, Atalho Cara, se fazer eu comer aqui E aí, Marcelo Não! Porra, cara E aí, mano, me espetou Puta Fila Ah tá, morre Espera essa aqui Toma, socorro Não, cara, já tinha posse Não, cara, já tinha posse Tomou logo o soco, né, cara Vai pro cima, vai Vai Fala aqui Vai Muita porra, trovelou e doido Ah Pira aí Quase, quase que você chegue Caraca Perde? Tchau Tchau